Uma rotina estressante e cheia de prazos e compromissos, isso é comum na vida de muitos jovens. A entrada na faculdade, o primeiro emprego, o estágio, são mudanças que podem trazer preocupação, nervosismo, ansiedade. E a ansiedade pode se tornar tão intensa a ponto de comprometer o desempenho ou relacionamento com outras pessoas. Mas ela pode também ser considerada uma ferramenta útil. Você é ansioso? Então o programa é pra você. Ansiedade é o que vamos discutir hoje. Está no ar, antenados. O antenado está no ar e o tema de hoje é ansiedade. Pra ajudar a gente a entender um pouco da ansiedade, está aqui a psicóloga Sueli Vitorino. Obrigada pela presença, Sueli. E também dos alunos aqui da Universidade São Judas, Juliana Bagatelli, Kleber William, Joey Jr., Tainan Bitti, Tamires Ribeiro e Wesley Mesquita. Bem, eu quero perguntar primeiro pra vocês. Alguma coisa já deixou vocês nervosos, assim, às vezes a mão suando, o coração optando? Tipo, agora? Não quer dizer que você está ansioso agora. A gente fica, né? Primeira vez assim. E você, Tamires? Acho que todos os momentos a gente passa por essa situação, né? Todos os momentos. É receio, é medo, é uma mistura de sentimentos. Sem saber o que a gente espera. Acho que principalmente é isso. Tudo que é novo deixa a gente ver. Tudo que é novo. Você também, Wesley? Tudo que é novo, tudo que é velho, tudo gera ansiedade. Também. Eu sou ansiosa o tempo todo. Então, você se considera uma pessoa ansiosa. Muito. Você é novo. Eu também. Ainda mais quando chegam as provas da faculdade, da palpitação, nervosismo, ansiedade, doer. Doutora, o que é a ansiedade? É apenas uma preocupação? Ansiedade, ela é uma emoção humana básica. Então, toda vez que a gente faz uma coisa que a gente nunca fez, ou que a gente vai ter uma situação na prova, por exemplo, a gente vai ficar ansioso porque a gente não sabe o que nos espera. O problema da ansiedade é quando ela sai do controle. Quando eu não consigo fazer a prova, quando eu não consigo fazer determinada coisa por causa daquela ansiedade. Aí sim, ela é um problema. E quais são os sintomas de uma pessoa que tem ansiedade? Geralmente é palpitação, como ele já falou, é suor, frio, perder a fome, perder o sono, né? Dependendo do nível aí de ansiedade, vai ser o nível de perda de sono, de perda de apetite, de perda de interesse por determinadas coisas, de dificuldade de concentração e por aí vai. Essas dificuldades de concentração, perder a fome, vocês já passaram por isso? Ou comer demais, também tem outro lado, vou dormir demais, por causa da ansiedade. Você fica sem fome? É, não lembro de comer, tem que me avisar, você não almoçou, você tem que tomar café. É meio relativo, né? É, eu perco o sono às vezes, assim, quando tem alguma coisa importante que vai acontecer num dia, eu tenho dificuldade para dormir, porque eu fico esperando tanto aquilo, esperando, esperando aquilo e acabo perdendo o sono, assim, acabo fazendo as coisas sem dormir. Acaba entrando, o que era para você melhorar, acaba piorando. É, piora. E você, Juliana? Depende da situação, normalmente eu perco a fome, ainda mais quando tem que estudar para as provas ou entrega de algum projeto. Aí eu perco completamente a fome e se ninguém, que nem me falou, se ninguém me avisar, eu não como. E eu fico o dia inteiro só fazendo projetos e maquete. Involvida ali nas atividades. Bom, pelo visto aqui, não estou com a maioria do pessoal aqui, bem envolvida com a faculdade e com as coisas. Mas acho que esse excesso, esse excesso de trabalho, de atividade, pode gerar muita ansiedade em vocês se chegarem a ser uma pessoa totalmente ansiosa ao extremo? Talvez, mas eu acho que a pessoa tem que ter um autocontrole também. Tem que ter uma noção de quando parar, falar, não, espera aí, está me prejudicando. A pessoa tem que perceber também. Tem que dar uma bricada, uma segurada, né? E vocês? Eu sou também muito ansiosa e um dos sintomas que eu sinto é a falta de ar. Sinto muita falta de ar. E para eu conseguir voltar o meu ar, não é assim, respirando fundo, eu tenho que bocejar. Eu não sei porquê, mas eu preciso bocejar e eu pareço uma louca bocejando de minuto em minuto, assim, porque eu sou muito ansiosa. No caso, ela já é um sintoma a mais da ansiedade, né? Já é uma ansiedade que é, pelo que ela está falando, já é um outro sintoma que ela agregou aos sintomas comuns de ansiedade, que é o suador, que é a batedeira do coração, é aquilo que a gente já falou. Então, é um sintoma a mais. E aí é o problema da ansiedade, porque quando ela vai agregando sintomas, ela vai entrando em outros transtornos, né? Ela tem um ritual, ela tem que bocejar. Então, já é uma outra coisa aí que ela, né, que é importante ela ter atenção. Se começar a ter outros sintomas, então, ela precisa procurar uma ajuda profissional para verificar o quanto do nível de ansiedade que ela está, para poder não se tornar uma depressão, uma fobia social. Porque o problema da ansiedade é o seguinte, a gente fica ansioso e aí consegue resolver algumas coisas. Outras a gente não consegue. E a gente vai deixando de fazer aquelas que a gente não consegue. Então, a gente vai perdendo qualidade de vida. Então, no caso, se ela, de repente, tem uma crise de ansiedade, numa apresentação como essa, por exemplo, não consegue falar. Então, é uma perda. Então, ela tem que trabalhar para evitar essas perdas, para não ir entrando em outros transtornos. A gente falou sobre, né, essa atividade, muitas atividades, a vida corrida. Isso realmente, assim, influencia ou então até aumenta a questão do jovem ser ansioso hoje? Na verdade, não é só isso, né? A gente vive um momento de muita cobrança, né? Então, a gente tem que ser bom, tem que ser bonito, tem que ser magro, tem que ser feliz, tem que se dar bem nos estudos e tem que ganhar dinheiro. E tudo isso, ao mesmo tempo, não é possível, né? Então, a gente fica ansioso já por natureza. Então, conforme essas coisas vão sendo demandadas da gente, aí a gente vai, claro, ficando cada vez mais ansioso. Mas não é só por causa dos excessos, é por causa do jeito que o mundo está. As cobranças, a gente não sabe. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, ontem era outra. Então, essa coisa de não saber, de não ter certeza do como vai ser o amanhã, Isso já gera uma ansiedade natural. Isso já gera uma ansiedade natural. É, é uma pergunta que eu falo, por que que hoje em dia tem tanta essa questão da ansiedade, as pessoas cada vez mais estão ansiosas? É, porque o mundo exige da gente que a gente seja tudo. E não é possível. A gente precisa assumir aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente é, o que a gente não é. E isso também é difícil, porque implica você ser aceito pelo outro, pelo grupo, pela sociedade. Então, isso é um fator que desencadeia mais a ansiedade. Ah, com certeza. Bom, aqui pelo Internados fez uma enquete com alguns jovens sobre ansiedade. Vamos conferir? Uma rotina estressante, cheia de compromissos e prazos. Essa parece ser, cada dia a mais, a rotina dos jovens, principalmente dos universitários. E o resultado, muitas vezes, é a ansiedade. Mas será que os jovens estão mesmo sofrendo de ansiedade? Muito, extremamente. Muito ansioso. Às vezes. Eu me sinto ansiosa. O principal é faculdade, prova. Acho que o jovem tem medo, às vezes, de encarar alguma coisa. Quando aparece o desafio, ele sente toda aquela vontade, aquela garra de abraçar tudo com a mão só. Época de prova, preocupação. Trabalho, faculdade, tudo assim, estresse do dia a dia me deixa ansiosa. Você acha que é comum o jovem se sentir ansioso? Muito, muito comum, porque ele não tem experiência ainda na vida. Ah, muita preocupação, coisa pra decidir. Eu acho, porque é muita pressão, muitas expectativas em torno do futuro, então eu acho normal. Acho, devido a, assim, é pouco tempo pra fazer as coisas e é muita coisa pra fazer. Pra você, o que é ser ansiosa? Ficar pensando, ficar planejando as coisas antes da hora. Ansioso é você querer muito uma coisa, só que você já sabe que você vai ter aquela coisa, você vai fazer aquela coisa, mas você quer naquele momento. Então você fica esperando aquilo o mais rápido possível. Bom, é tentar administrar o tempo de todas as formas e acabar conseguindo, mas num tempo muito apertado. Conseguir fazer tudo, mas com muita correria, acabar não fazendo do jeito que você queria. Doutora, a ansiedade, ela pode afetar a vida social e até a saúde? Sim, como a gente vinha falando, conforme a pessoa deixa de fazer coisas por ansiedade, ela começa a ter a sua vida social, então aí, atrapalhada, né? Porque, por exemplo, uma fobia social, eu começo a ter medo de aglomerações, por exemplo, então eu paro de ir em lugares públicos porque tenho medo. Então, isso já atrapalhou, porque eu ia encontrar pessoas, eu ia... Então, a vida já estava atrapalhada. Então, é um sintoma de que alguma coisa já não vai muito bem e é preciso de ajuda profissional. Quando a pessoa já está assim, já precisa de ajuda profissional. E vocês, já deixaram de fazer alguma coisa por conta da ansiedade? Não? Acho que não. Não? Ah, eu já deixei de comer, igual a gente tinha comentado, né? Nem de, por exemplo, ir a algum lugar, então, ai, não estou ansioso, alguma coisa... Quando você fazer prova, deu branco e não respondeu a prova. Ah, sim. Não, isso acontece. Não, isso acontece frequentemente, mas se atrapalhar... Involuntariamente atrapalhou. É, não só em prova, assim. É, que nem no meu caso, assim, eu também toco instrumentos e canto e eu fui fazer... Sempre que eu ia fazer show, assim, na hora que eu chegava, subia assim no palco, travava. Aí eu ficava tão ansiosa que travava e o desempenho caía 70%. Isso. E me prejudicou bastante quanto a isso. E também, nos estudos, às vezes, atrapalha, né? Na hora da prova também, a gente fica bem tenso, gera uma tensão e a gente... Já aconteceu de esquecer de responder uma página da prova, assim. Pular a parte de trás e falar, ah, acabou, ufa. Toma, tá certo. No final. No final. Comigo também já aconteceu. Quando eu era pequena, né, ia cantar, antes de apresentar alguma coisa na escola, eu ficava tão ansiosa que me dava dor de garganta, ficava com febre e tal. Depois que passava o evento, ficava ótima. E aí eu falava, menina, você tá muito ansiosa. Como explicar isso? Até nas crianças, isso pode acontecer? Com qualquer idade. Desde pequenininho, a gente... Porque, como eu disse, é uma emoção humana abaixo. A gente já nasce com ela. Porque a ansiedade, ela já faz parte do nosso mecanismo de defesa. Então, é a antecipação de alguma coisa que vai acontecer. Tanto que a ansiedade é um sofrimento por alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, o show ainda não foi, a apresentação ainda não foi, mas eu já tô sofrendo antecipadamente. Então, ela faz parte do mecanismo de defesa da gente. Então, a gente já nasce com ela, não tem jeito. Então, essa ansiedade, na verdade, ela é um problema a partir do momento que a gente perde controle. Mas ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa vida. É uma maneira de você prever o que vai acontecer pra você responder adequadamente. Bom, então é o lado positivo, né, no caso da ansiedade. É a função dela. A função dela é essa. Bacana. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a falar sobre a ansiedade. Não sai daí. Existem alternativas naturais que ajudam a controlar a ansiedade. Praticar exercícios físicos e a ioga. Sessões de massagem, acupuntura e meditação. Ingerir alimentos como banana e chocolate também promovem o bem-estar. Sessões de massagem, acupuntura e meditação. Um estudo feito em Zurique, na Suíça, mostra que crianças com muito medo poderão ser jovens com ansiedade generalizada. Em São Paulo, 20% dos moradores convivem ou tiveram algum transtorno ansioso no último ano. O antenado está de volta e o tema de hoje é a ansiedade. Eu queria saber de vocês, vocês já tiveram algum problema de saúde por conta da ansiedade? Eu já tive, quando eu ia fazer 7 anos. Meu aniversário foi num buffet, bem legal. Aí, no aniversário foi tudo bem, mas no dia seguinte eu tive que ficar internado com suspeita de meningite. Tive que ficar uns 3 dias internado, foi bem ruim. Eu estava ansioso porque ia ser num buffet e tudo mais, ia ser uma festona. Era o que você realmente queria? Eu fiquei muito ansioso pra isso, só que veio depois, pelo menos não veio antes. Não acabou com a festa. Pelo menos não acabou com a festa. No dia seguinte. Eu já tive 3 úlceras. 3 úlceras. De nervosismo. E você, Kleber, também teve? Eu estou num momento bem tenso da minha vida, assim. Fechamento de TCC na faculdade, então, é como a doutora falou, é bem... Essa coisa de tensão no pescoço, dores diretos musculares. Minha pressão esses dias foi pra mais ou menos de 15 por 10, então elevou bastante. Minha pressão é mais ou menos 10 por 4, alguma coisa assim. Então, elevou bastante a pressão por conta do nervosismo provocado pela ansiedade. Então, é trabalho de faculdade, é fechamento de TCC, então... Isso acaba... Dores no corpo, pressão alta também. É complicado. Isso acaba piorando a pessoa. Doutora, a gente vê que muitas questões aqui são ligadas às doenças. A ansiedade, ela pode ser caracterizada como uma doença? Ela vai facilitar o aparecimento das doenças, né? Porque todo o nosso sistema imunológico é regido pelo sistema emocional. Então, uma vez que a gente está abalado emocionalmente, a gente está ansioso, abaixa a imunidade, e aí essas outras coisas podem aparecer, a gastrite muito comum, a úlcera muito comum, mas todas as outras doenças estão relacionadas à questão emocional, né? E claro que a ansiedade vai desencadear todas essas outras. E vai agregando sintomas, conforme eu fui falando, conforme é o nível de ansiedade. Falando de nível, então, existem alguns sinais que indicam que o nível de ansiedade ultrapassou o limite da normalidade? Então, o primeiro é aquilo que eu falei, é quando você tem perdas na sua qualidade de vida, né? Principalmente. Agora, quando você tem uma gastrite, quando você tem uma úlcera, significa que já passou muito do limite de normalidade, porque já está interferindo no somático, né? Então, quer dizer que já seria o caso de procurar uma ajuda, de procurar maneiras de lidar com essa ansiedade de forma a não desenvolver esse sintoma. Você disse que já teve três vezes, certamente em três momentos diferentes e de bastante ansiedade. Não, é que eu tive três úlceras, foram... No mesmo ano? É. Então, quer dizer, foi um ano difícil para você, em alguma medida emocional. Então, você acaba reconhecendo, depois, com o tempo, quais são... o que você aguenta de emocional, o que você aguenta de pressão. E aí você vai ter que administrar isso. Eu aprendi a controlar a partir daí. Procurei tratamento, tudo. Isso. Melhorou bastante, assim, depois. Isso. Vocês tiveram ou já conhecem alguém que teve síndrome do pânico ou depressão? Eu conheço. Conhece? Eu tenho uma tia que ela tem síndrome do pânico. A depressão, síndrome do pânico, insônia, estão relacionadas à ansiedade? Tudo começa com a ansiedade. Então, a ansiedade, em determinado nível, é normal. Em determinado nível, ela vai virar depressão. Porque os critérios de diagnóstico para a depressão é ter uma série de sintomas por determinado período. Então, uma crise de pânico é uma crise pontual, que você vai ter lá quatro a cinco sintomas diferentes. E você vai ser medicado e vai passar. Então, se você tiver um motivo desencadente, a gente costuma investigar esse motivo. Agora, se você não tiver, a gente caracteriza como uma crise de um transtorno de ansiedade. Uma crise pontual. Uma vez que você já teve três crises ao ano, aí sim é uma síndrome do pânico. Aí você vai ter que fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, para poder lidar com essas questões que você não está conseguindo e que acabou virando uma crise de pânico. Isso é muito comum hoje. Muitas pessoas têm síndrome do pânico, passam por essas situações. Então, no caso, a gente tem que realmente pontuar da raiz. De onde desencandeou aí, no caso, de onde veio? O que a gente não tem é uma política de saúde mental ou uma política de mídia que divulgue isso. Tudo começa na cabeça da gente. Então, tudo começa com ansiedade pré-prova, com ansiedade simples. Então, se a gente não tem com quem conversar, onde botar isso para fora, ou maneiras de você enfrentar essa ansiedade, aí ela vai agregando outras coisas, aí ela vai crescendo. Aí é uma bola de neve que vai juntando coisas. Então, eu acho que esse é o principal que eu posso defender aqui. E a síndrome do pânico, ela é uma doença, diria, atual? Eu não sei se ela é atual. Atualmente, está se dando muita ênfase a ela, mas não sei se ela é atual. Acredito que sempre existiu, mas que a gente não tinha essa descrição tão detalhada que a gente tem hoje. A hiperatividade tem a ver com a... Não, a hiperatividade vai ser outra coisa. Vai ser uma outra coisa. E nesses casos, os tratamentos, quais são os mais indicados? Então, tudo vai depender de um bom diagnóstico. Então, a primeira coisa é procurar um psicólogo, um psiquiatra, para fazer um bom diagnóstico. Do que nível que está, de que necessidade você tem, porque às vezes é uma coisa assim, de enfrentamento de situações cotidianas. Às vezes é uma questão de treino social. Às vezes é uma questão de tomar remédio. Então, cada caso é um caso. Então, é fazer um bom diagnóstico com um psiquiatra e com um psicólogo. Paralelamente, os dois. Os dois. Falando um pouco agora de internet, né? Esse tempo da tecnologia. Vocês acham que ficar muito tempo em frente ao computador dá ansiedade, gera ansiedade em vocês? Ah, no meu caso, depende. Se eu fico muito tempo no computador, me dá desespero que eu comece a pensar no que eu tenho para fazer e o tempo que eu perdi ali, que eu já poderia ter feito. E aí, eu começo a correr e aí que começo. E atrás. Até mesmo jogar videogame, né? Ou outros jogos aí que a gente conhece que hoje em dia estão tão em alta. Você acha, Tainé? Depende. Eu acho assim, que pode te trazer uma ansiedade para você perder muito tempo, em vez de fazer outra coisa. E também eu acho que ele pode te aliviar. Caso você vai para uma viagem, não sei, no sábado, sexta-feira você não tem nada para fazer e em vez de você ficar ali sentado, suando, vendo o que você vai fazer no dia seguinte, é melhor você passar o dia inteiro, sei lá, vendo vídeo ou no Facebook do que ficar lá morrendo sozinho, ansiado. Eu vejo como uma forma, no meu caso, de canalizar, por exemplo, a energia. Porque eu tenho uma necessidade muito grande de consumir informação, por exemplo. Então, uma das formas da ansiedade passar um pouco é isso, acompanhar as notícias, acompanhar as redes sociais. Tem dezenas de redes sociais. Então, uma forma de passar a ansiedade para mim é isso. Para mim também é uma forma de distração, né? Porque na internet a gente tem tudo tão fácil que acaba sendo uma forma assim de aliviar. Então, para mim é uma distração. Para mim também é uma forma de se distrair e de centralizar. É aquele problema. Nas redes sociais, às vezes você conhece uma pessoa interessante. Aí você fica às vezes uma tensão esperando a pessoa, esperando você entrar, né? Quem nunca ficou esperando por alguém assim na internet? Fica ansioso, é? Você tem uma DM, um inbox no Facebook, tipo. Então, também tem isso. Também gera uma tensão. Porque às vezes você espera tanto daquilo que acaba ficando ansioso. Depois tem esse lado também. É, o ambiente virtual hoje, nós temos uma vida real e uma vida virtual. Não tem como. Para alguns aqui, a internet é um refúgio. Realmente, a internet pode ser algo que vai dar ansiedade ou é um refúgio? Eu acho que vai sempre depender de quem está na frente do computador, né? Se já é uma pessoa ansiosa, dependendo do que for, vai ficar mais ansioso. Dependendo da situação. E eu acho que uma coisa que ele falou, que ela falou que é interessante, assim, muitas situações de ansiedade ocorrem porque a gente, às vezes, não se organiza. Então, às vezes, se vê cheio de coisas para fazer e não se organiza. Então, a internet é um bom mecanismo para te ajudar a enfrentar essa ansiedade, né? Para se organizar. Vai ter uma viagem. Como é que está o clima lá? Como é que estão as coisas lá? Então, a internet pode te ajudar nesse sentido. Tenho tarefas para fazer. Fazer uma agenda de tarefas, né? Ver como é que você pode fazer. Então, eu acho que a gente, eu acho que o uso da internet é a gente que faz, né? A internet está lá, mas a gente não pode demonizar ela e nem deusar demais. É a gente que usa, né? A gente que cria e a gente que usa. Então, eu acho que a internet pode funcionar como uma ajuda. Já existem programas para trabalhar a ansiedade que usam a internet aí nos seus estudos, mas ainda não, nada muito significativo. Mas ela é um mecanismo que está lá para a gente fazer o uso dela que a gente quiser. Ou para o bem ou para o mal. A nossa vida é feita de mudanças, da fase infantil para a adolescência, adolescência para a adulta. Vocês acham que essas mudanças e outras também podem ajudar a ir a prevalecer ou então a dar um ganho aí na ansiedade? Eu acredito que sim, principalmente quando você for nessa mudança, quando a criança vai começar a se tornar adolescente, não sabe o que esperar. O adolescente também, com muita expectativa do futuro, de se tornar adulto, carreira, esse tipo de coisa. Eu acredito que ajuda, né? Ajuda, né? Você também concorda, Julio? Eu concordo, eu concordo, porque toda vez que a gente vai entrar num ciclo novo, numa coisa nova, a gente já vê aquilo como um bicho de sete cabeças, né? A gente vê isso como uma... Tudo que é novo assusta a gente, deixa a gente meio acuado, né? Então a gente fica ansioso, porque a gente não sabe o que esperar. Tudo que a gente não sabe o que esperar, a gente acaba tendo esse medo, essa ansiedade. Você, Cléber? Eu discordo e concordo em certas partes. Por exemplo, essa fase da criança para o adolescente, eu acho que os pais, por exemplo, criam bastante expectativa em cima do adolescente. Aí você passa por uma fase de ir para uma faculdade, por exemplo, ou entrar numa profissão, você cria essa expectativa, os seus pais esperam melhor de você, você acaba criando também essa questão, ah, eu tenho que ser melhor por conta dos meus pais. Já gera um nervosismo, porque você tem que se dar bem na vida, de certa forma, como a doutora falou no começo do programa, e aí você começa a se cobrar bastante, onde gera um nervosismo e, consequentemente, uma ansiedade por aquilo que você vai desenvolver futuramente. Sueli, essas mudanças podem causar ansiedade? É comum acontecer, inclusive, já é esperado. Uma das coisas que a gente avalia no diagnóstico é isso. Ele está numa fase vital que é comum? Se for, é uma coisa que não vai demandar grandes coisas. Não passar aquela fase, ele entrar adequadamente, enfrentar aquela coisa, aquele desconforto é uma coisa. Agora, ficar diagnosticando como uma doença, aí é outra coisa. Se ele está numa fase que é comum, a gente não costuma diagnosticar como uma doença. A gente espera para ver o prognóstico. E quando vocês começaram a trabalhar, a criar grandes responsabilidades, isso gerou um incômodo, ou até mesmo um medo, como o Jair falou? Eu acho que sim também. Igual, eu, por exemplo, trabalho com texto, né? Eu acho que eu fico ansiosa toda vez para poder ver um texto novo publicado, seja em revista, em jornal, na internet. Então, assim, aquela fase que você está produzindo lá o texto, você já fica imaginando, será que eu vou ter um retorno legal? Quantos likes será que vão ter? Quantos acessos? Então, você fica ansioso. Aí, você abre lá, tem uma solicitação nova, você fala, ai, deu certo. Aí, acho que... É o errado, né? É, o errado. A gente está esperando um comentário, né? Pode vir de qualquer lado, pode ser do lado, pode ser bom ou pode ser ruim, né? Fica numa expectativa. É, a gente está esperando uma reação, não é esperando uma coisa boa ou ruim, espera uma reação de qualquer uma que seja. No fundo, no fundo, espera ser visto. É, espera ser visto. É isso que a gente quer, ser visto, sobreviver a essa visão, né? E como controlar a ansiedade nessas mudanças, nessas questões todas? Eu acho que a gente tem que estar sempre bem com a gente mesmo. Eu acho que um pouco do que ela falou, que eu pensei nessa fala que eu falei agora, é isso, a gente vive também para os outros, não é só para a gente. Então, a gente tem que buscar esse autodomínio, esse conhecimento de si mesmo, de se aceitar, de aceitar os defeitos, né? Que nem ele falou do quanto que os pais esperam dos filhos. A gente é um pouco do que os nossos pais esperaram, mas a gente é a gente, né? Então, a gente trabalhar essa coisa de o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, eu tenho de ruim fazer o quê, né? Eu vou tentar melhorar, mas não adianta a gente ficar só querendo ser bom, né? Então, eu acho que isso traz bastante ansiedade. Eu acho que a gente procurar conhecer bem os nossos defeitos, as nossas qualidades. Eu acho que é o primeiro ponto, para mim. Doutora, uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que o jovem ansioso é menos feliz. Isso é verdade? É porque a gente está falando aqui que a ansiedade traz várias perdas. Então, como é que a gente vai ser feliz perdendo coisas, né? Ou sem saber exatamente por onde ir, exatamente o que fazer. Então, eu imagino que nesse estudo tenha aparecido isso, né? Do quanto que eu não sei o que eu vou fazer, então, como é que eu vou ser feliz desse jeito? Se eu não sei nada de amanhã, daqui a pouco, né? Então, eu imagino que vá por aí. Não posso dizer que eu não vi o estudo, mas imagino que seja isso. Doutora, quero agradecer a presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina disponível. E também das alunas aqui da Universidade de São Judas. Obrigada. E se você de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook ou mande um e-mail. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri